Fala aí, pô, bonita! Aqui é a Lana0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, mais um episódio da série de The Sims 4, a saga da Jorema, aqui pra vocês, Jureminha Cardassi, essa pessoa que amamos tanto, não é mesmo? Seguinte, galera, se você não assistiu nenhum episódio da série, vou falar pra você conferir o link aqui embaixo na descrição, que tem todos os episódios da série pra você, ou você pode clicar ali no cardzinho que tá aparecendo agora, que também tem todos os episódios. Seguinte, se você gosta de The Sims 4 no canal, já deixa aquele like que é muito importante, eu preciso muito da sua ajuda aqui no canal, como sempre, vocês são uma parte muito importante, então deixa aquele like que ajuda demais, sério, e só bonito que é bonito é dar like logo no começo do vídeo. Mas galera, no nosso último episódio, Jurema desencalhou, assim, totalmente! Jurema está namorando, cara, a gente conseguiu fazer aí que Jurema, fazer o Shippe Perema, Perema, conseguiu que o Shippe Perema acontecesse, e agora Jurema namora sua vizinha Penélope, certo? Elas não precisam morar juntas ainda, porque afinal elas são vizinhas, né, já se vêem demais, vamos esperar pra ter certeza se esse romance vale a pena aí um propor, um casamento, né? Então calma, a série aqui da Jurema ainda tá só no começo, mas vamos lá, a Jurema trabalha daqui 3 horas, não se esqueçam que eu já falei no último episódio que a gente tem o objetivo de mudar a Jurema, né? Porque esse apartamento aqui tá um apartamento tanto quanto ruim, porque ele quebra toda hora, tem rato toda hora, barato toda hora, o negócio, é complicado, é complicado, é aquele primeiro apartamento que a gente aluga e faz uma cagada, sabe? Foi o que rolou aqui, mas pra isso, pra Jurema ganhar mais dinheiro, ela precisa começar a ser promovida no seu trabalho, né? Então é muito importante que a gente consiga fazer que o empenho dela sempre seja muito bom. Bom, ela precisa, pra ser promovida, ter 100 seguidores, o que ela já tem, atingir o nível 3 na habilidade de travessura ou comédia que ela já tem e atualizar as mídias sociais todos os dias, que a Jurema já faz. Eu vou até colocá-la pra... vamos atualizar os perfis da mídia social e vamos aqui compartilhar uma imagem pra ela aumentar o número de seguidores, né? Porque toda vez que ela ser promovida, vai ter um nível de seguidores maior. A Jurema agora tá com 140 seguidores, muito bom. Agora ela vai compartilhar uma imagem, se eu não me engano, e a imagem foi perfeita para o humor de hoje. Seus seguidores acharam a mesma coisa. A Jurema ganhou 15 seguidores, ela tem 155, ok. Muito bom, muito bom, Jurema. Sem seguidores, 155 seguidores é uma coisa legal. Ok, ela já atualizou as mídias sociais, agora a gente precisa fazer com que a Jurema fique brincalhona. Então vamos tomar aqui uma ducha. Tem alguma ducha? Deixa os sims animados, deixa os sims inspirados, paqueradores. E aqui só toma um banho normal mesmo, ok. Vamos colocar aqui... Ela escreveu algumas piadas, talvez? Comédia. Vamos colocar pra ela escrever piada, porque ela precisa ir pro trabalho brincalhona, né? Ó, vai trabalhar daqui uma hora. Então agora é o momento de fazer a Jurema ficar brincalhona. Jurema! We need you brincalhona, mulher. Porque você brincalhona vai ser promovida. Então, por favor, escreve umas piadas e fica brincalhona. Vamos pagar o aluguel e vamos pegar a correspondência. A Penélope veio fazendo a mesma coisa. Vamos aproveitar e dar um beijo na namorada, né? Ô, amor. Eu preciso descarregar nela, não. Acho que se eu descarregar nela vai dar ruim. Vamos dar um beijinho. Um beijinho sempre funciona, sempre ajuda a desestressar. E ela tá trans, porque trabalhou demais. Que isso? A outra tá falando de algemar a Jurema? O que é isso, Brasil? O que está acontecendo aqui? Vamos abraçar romanticamente, porque abraçar ajuda a desestressar também. Ó lá, ó. Estressadíssima. Um abracinho melhorou, viu? Tudo melhora com um abracinho. Acredito que na próxima vez que a Jurema for trabalhar, ela já vai estar sendo promovida, certo? Então, a namorada veio pra casa. Porém, Jurema precisa dar uma nanadinha. Não, miga. É nanar na cama. Não se nana no sofá. Uma boa naninha, naninha feita na cama. Meu Deus! A Penélope tá ouvindo o Massacration Show. Investigar luz estranha, gente. Onde é que ela foi? Oi? O quê? O quê? O quê? Jurema! Jurema, minha filha! Ela foi investigar uma luz estranha e ela foi abduzida. Jurema! What the fuck? Eu fui... Ela saiu, foi investigar uma luz estranha e foi abduzida. Brasil! Eu... Gente, a gente nunca fez nada pra ser abduzida. Ela nunca, de fato, fez coisas... Coisas que remetessem a... A coisas... Gente! Eteza, ela tá com fome e precisa fazer xixi. Pelo amor de Deus! Dá comida pra Jurema. Pelo menos isso. Calma aí. Daqui a pouco ela volta. Vamos ficar de olho. A interação vai acabar agora. Calma. Largaram ela lá? Jurema, amiga! What happened? Gente, ninguém entendendo nada. Ela está atordoada, chocada e sacudida. O que esses alienígenas tenham feito realmente mexeu com Jurema. Gente! Volta pra cá. Eu fui abduzida, voltei e a Penelope ainda tá escutando um metal louco. Pelo amor de Deus, Penelope. Olha lá! Tá doidona, toda doada. Dormir pra esquecer. Ainda bem que ela parou de ouvir música alta. Vamos colocar ela aqui pra comer um jantar. Vai comer tacos de peixe, tacos de forno, sanduíche de queijo grelhinha. Salada verde, né? Vegetariana. Não podemos quebrar os princípios dela. E cara, que doideira. Ela foi abduzida do além, mano. Eu não entendi foi nada, gente. Eu não entendi foi nada. Bom, vamos dormir pra esquecer, então. Né? Vamos dormir pra esquecer. Já passou aí. Não está mais atordoada. Eu até agora não tô tentando entender. Eu espero que não aconteça igual acontece no The Sims 2. Que quando eu aperto... Ai, rato de novo? Não! Cadê? Porcaria! Vamos obliterar. Vai! Eu sempre chamei o síndico. Mas vamos ver o que acontece se ela vai obliterar. Ai, ela bota uma ratoeira, gente. Tadinho do ratinho. Tadinho do ratinho. Vamos tomar uma ducha fria? Pera aí. Vamos tomar uma ducha fria pra que a Jurema fique mais calma. Vai lá, Juju. Toma uma ducha fria. E vai trabalhar logo em seguida, amiga. Tá tudo bem, tá? Aqui, ó. Dois nas costas. Ai, esse colchão é firme. Não, pera aí. Galera! A Geek Con tá na cidade! Cara, a Geek Con é o melhor festival do The Sims. Da expansão. Cara, vocês não tem noção. A gente vai na Geek Con. E vocês vão ver o quão legal é a Geek Con. Mas vamos aqui. Trocar. Olha, a gente pode comprar uma camusada. Vamos trocar aqui a cama dela, tadinha. Olha! Cobra cabana? Não, pelo amor de Deus. Eu quero só a caminha normal, gente. Oh, combinou com aqui ainda. Vamos só mudar a cor. Vamos só mudar a roupa de cama. Que roupa de cama que a gente pode pôr? Ah, bonitinho. Bonitinho. Vamos mudar a cor disso aqui também pra não ficar estranho? Que cor que a gente põe? Pronto. Agora não fica tão estranho assim. Tá tudo mais ou menos, meio que tudo combinando. Boa. Então, Juju, vai dar aquela trabalhadinha que a gente quer que você trabalha. Não, mulher. Vai trabalhar, Jurema. Ô, louco. Miga, a gente pediu pra você ir trabalhar, pelo amor de Deus. Cadê aqui o trabalho dela? Vai trabalhar, Jurema. Ah, ela já voltou. Ah, ela foi. Eu cancelei o trabalho dela. Foi por isso. Ela ganhou só 33. Bom, a Geek Con começa. Já começou, na verdade. Ir até a Geek Con. Um festival está acontecendo nessa vizinhança. É aqui a Geek Con? Gente, a Geek Con é no quintal de casa, cara. Vamos colar na Geek Con, por favor. Olha só. Cara, a Geek Con é como se fosse uma Comic Con. Uma Comic Con no The Sims e tudo mais. Galera, dá uma olhada. Tem uma galera de cosplay aqui, de Star Wars. Tem uma princesa Leia, um Darth Maul. Vai começar a vir mais gente de cosplay. Tem vários videogames pra gente brincar. A gente pode construir aqui esse foguete e ir pro espaço. Já tá construído, na verdade. Vamos mandar a Jurema ir pro espaço. Tem uns videogames de realidade virtual. Cara, a Geek Con é muito, muito legal. Ô, louco. Ah, mano. O maluco já foi explorar o espaço antes de mim. Chateado. Olha lá, ele indo embora. Não. A gente vai explorar o espaço, cara. Vamos aqui continuar a construção desse foguete. E vamos explorar o espaço. Jurema, eu... Olha, eu realmente já sei que... Ai, ai, ai. Pronto, pronto, pronto. Pera aí. O cara chegou. Chegou do espaço com a nave dele. Então a gente vai poder... Opa, oba, com... Gente, pode fazer oba, oba dentro do negócio. Vamos fazer oba, oba dentro do negócio, Jurema. Chama a Penélope aqui, Jurema. Onde é que ela foi? Ela foi atrás da Penélope. Pra pedir pra ela fazer um oba, oba dentro do negócio. Olha só a mina vestida de lhama. Genial demais. Pera aí. Vamos lá pedir, gente. Aqui, ó. Pediu pra fazer oba, oba. Eu quero ver como é que faz o oba, oba lá no espaço. Gente, elas foram. Vamos observar. Vamos, meninas. Corram. Antes que alguém fuja com o foguete. O foguete tá aqui ainda. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos ver, vamos ver. Gente, ó. Aqui tá rolando o campeonato de videogame. Olha que irado. Nossa, elas vão as duas pra lá. Gente, que noideira. O oba, oba é no espaço, Brasil. Que genial demais. Opa, galera. Olha só aqui. Nossa nave do amor. Nossa nave do amor chegou, Brasil. Eita, nave bonita. Muito bom, muito bom. Bom, na Geek Con, faça oba, oba no foguete. Ô, louco. A gente conseguiu. Na Geek Con, a gente tem a galera de cosplay, como vocês estão vendo aqui. A gente tem alguns concursos. Teve um campeonato de hacking. Cara, é muito, 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 muito bacana a Geek Con. Vamos aproveitar que a Jurema tá aqui. Vamos colocar ela pra jogar Blick Block. Blick Block. Aquele jogo que a gente sempre jogou no computador. Mas agora a gente joga Blick Block aqui. Na Geek Con. É muito louco, mano. Tem vários homilhama aqui, cara. Cosplayers, olha. Eles são do grupo Cosplayers. Ah, galera. A Geek Con já vai acabar. Infelizmente. Ela termina às 6 horas. Que, no caso, é agora. A Geek Con já vai acabar. Então vamos parar de jogar videogame para que o festival acabe. E foi muito bom. Foi muito bom enquanto durou, gente. Muito bom. Agora, a gente precisava fazer com que ela realizasse as aspirações, né? Mas, ó. Eu acho que a gente foi o festival melhor aproveitado que a gente teve. A gente fez até o Balbo no espaço. Foi louco demais. Seguinte. Se você gostou do episódio, não esqueça de deixar aquele like. Que é muito, muito, muito importante. Então deixa aquele like boladão que ajuda demais o canal. É sério. Se você curtiu, gosta da série. Like. E se você não é inscrito no canal, eu recomendo de verdade você se inscrever, ó. Clica aqui na minha cara que tá aparecendo pra você se inscrever e não perder mais nenhum vídeo. A série completa de The Sims 4 tá aparecendo aqui embaixo. E aqui do outro lado tá um vídeo que eu acho, ou melhor, eu tenho certeza que você vai gostar. Meu povo, a gente vai ficando por aqui. Muito bem pra assistir. Um beijo da loira. E eu fui!